Oi pessoal, bem-vindos ao Avisa chegando e bom, hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, a gente vai começar o programa um pouquinho diferente. A gente teve uma falha técnica no início do programa, mas a gente decidiu por colocar a maior parte dele pra vocês assistirem, porque tá incrível. A gente falou com a Giovana Locelotti sobre um tema que a gente... eu ia falar que a gente ama, mas enfim, é um tema muito recorrente na nossa vida, que é a ansiedade. Então vocês vão perder um pouquinho do começo da nossa conversa, mas o papo tá muito bom, espero que vocês gostem, assistem, depois comentem aqui. A Gi foi incrível, impecável, como sempre, e esse papo rendeu bastante. Fala galera do Avisa chegando, tudo bem? Eu sou Giovana Locelotti, eu participei do podcast das minhas amigas maravilhosas, Sofia e Mari. A gente falou um pouco sobre a ansiedade, como a gente lida com ela no dia a dia, e sobre outras coisas também. Então eu espero que vocês assistam e curtam. Um beijo! Mas eu tenho muito problema pra dormir, muito problema de insônia. E aí tem o negócio do detox do sono, que é isso, a gente lagar o celular. Mas quem disse que a gente consegue? Eu olho o telefone antes de dormir, até antes de dormir. Eu começo, quando eu começo a ficar com sono de olhar, é quando o telefone cai na cara. Mas isso é muito ruim mesmo. Isso é muito ruim. Eu tenho tentado, eu tenho tentado cada vez mais, tipo, lagar o telefone. Vou ler antes de dormir. Aí às vezes eu dou só um... Ai, mas volta pra ler. Mas não acontece com você, tipo, você lê alguma coisa e você fala... Tava pensando em qualquer outra coisa, e eu falo, e preciso voltar duas partes. Ah, eu volto também, capítulos. Não, mas às vezes você lê alguma coisa, tipo, ah, tô lendo um livro de biografia de cantor. Aí cito uma música, aí eu falo, ah, eu vou ouvir a música. Mas eu não caio mais nessa, porque é uma vez que eu... Não caio mais nessa. Vamos ao golpe na praça. Tem que ler, tem que ler. Não pode ficar... Mas é horrível isso. É horrível. Lembrando aqui que eu falei que eu tinha uma história pra contar o que aconteceu. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu participei de uma premiação aí, e eu fui receber o prêmio. Caiu minha pressão. Eu quase desmaiei subindo a escadinha do prêmio. Caiu a minha pressão no pé, assim. Tanto que o agradecimento, sou eu falando. Caiu a minha pressão. Não sabia o nome de ninguém do elenco. Você falou? Falei, não sabia o nome de ninguém do elenco. Ai, que me chame. Nada. Falei, muito obrigada. E não conseguia mais falar nada. Isso é a ansiedade generalizada. Isso é a ansiedade. Isso é a ansiedade. É, ou pressão baixa. Eu tenho pressão baixa também. Eu também. Eu tenho muita pressão baixa. Eu tinha comido nem... Não tem um salzinho na bolsa. Esses dias eu vou, né? Pressão baixa, pressão baixa. Falei, não quer um sal. Será? É melhor pegar um sal. Imagina, tá aqui na bolsa. Ela tava em casa. Falei, você vai pegar lá na bolsa. Não, aqui na bolsa. Imagina, na bolsa. Mas isso. Tem que fazer aqui de sal. Todo restaurante que eu vou, eu faço assim. É verdade. Isso é uma ótima coisa pra quem tem pressão baixa. Eu nunca tenho. E tenho sempre pressão baixa. É importantíssimo. Mas isso, Mária, de você ter a sua farmacinha ali... É doença. É, também. Configura. Mas é a ansiedade. Muita. Se eu passar mal, muita. É quase um lugar de hipocondríaco, né? O remédio pra pressão é o sal. Sua, exatamente. Como eu não posso comprar um remédio pra pressão. É exatamente isso. Eu vou já garantir esse aqui. A minha ansiedade vai pra um lugar que eu tenho muito pânico de passar mal e não ter como resolver. Sim. Tipo, em viagem, eu faço uma farmacinha que eu amo. Que é assim, se eu tiver, enjoo. Já tenho um vonalzinho na bolsa. Se eu tiver, não sei o que. Eu penso em todas. É horrível, né? Todas as possibilidades do oeste. Mas o tempo é muito maravilhoso. Uma vez eu tava no Egito com o Gabriel. Foi nessa primeira viagem juntos. Um mês de namoro. Imagina, a gente nem tinha muita intimidade. E aí a gente foi fazer uma viagem pro Egito, que já é a culinária super diferente, o calor, tudo era diferente. E nessa viagem eram quatro dias num barco, que era um barco que passava no Rio Nilo. Linda a viagem. E todo mundo falou pra mim, não escova o dente lá no barco, porque a água do Rio Nilo é suja, não sei o que. Quem disse que eu escovo, pra abrir água mineral pra escovar? Não, ou pra em Rio Nilo, né? E o desarranjo. E aí, num dia que era um jantar romântico que ele fez pra mim, eu vomitei o jantar, eu vomitei no pé do garçom, praticamente. Eu vomitei tudo. Na piscina, era um jantar romântico no meio das pirâmides. Meu Deus, pelo amor de Deus. E aí, a minha sorte, só que assim, não foi só o enjôo, me deu farinjite, como eu não tenho amígdala mais, me deu farinjite, que é aquela inflamação que é muito pior, que foi pela água. E eu não tinha antibiótico, eu não tinha nada. E no Egito, como é que você vai comprar um antibiótico no Egito? Eu tô com uma farinjite. Quem me salvou foi uma brasileira que tava no barco, hipogondríaca, e que tinha uma bela farmácia no quarto dela. Nós somos amigas até hoje, a Renata. A gente tem que convidar ela sempre. E ela tinha tudo, mas assim, tudo que você... Ela tinha uma mala de mão só de remédio. Ela me deu antibiótico pra uma semana. Ela falou, você quer mais uma caixa? Eu falei, não precisa. Acho que tá tudo, três dias já me resolve. Então, mas ó, isso é um lugar que a ansiedade te previne de coisas. É, total. Não, essa me previne também, de repente, é melhor nem viajar. Sabe? Acaba indo pra um lugar... Tem isso. É, eu sempre salvo, sempre tem alguém passando mal, e eu falo, imagina, toma isso aqui, faz você... E eu adoro essa função. Essa função de saladora. Tem alguém passando mal, eu preciso. Eu tenho. Não sei o que, eu pego o gelo, eu pego não sei o que, eu salvo o gelo. O Eboa, a fulana caiu. Exatamente. Mas a gente já me salvou muitas vezes também, com gelo. Esses dias a gente tava numa festa, aí a gente viu um menino... É que a gente conhece, pressão baixa, quem desmaia, quem tem pressão baixa, já sabe. Eu também já aviso sempre, eu falo, vou desmaiar. E o menino, a boca branca, aí eu, ai meu Deus, esse menino não vai cair. E aí, cheguei, Mariana, Mariana... Nossa, que é uma observadora. Mariana, o menino vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, caiu. E aí veio Mariana. Eu imagina, só pegar o gelo. Vai com o cooler. Não sei o que, voltei com o gelo. Não conhecia, mal conhecia. Ficou aqui, ó, meia hora. Fiquei meia hora no cangote do moço. Calma, vai passar, vai passar. Voltou. Prestativa. Voltou, voltou. Mas você falava pra mim, será que tá muito íntimo? Será que tá muito íntimo? Às vezes ele tá se sentindo desconfortável, mas eu tô salvando a vida dele. Eu espero que ele seja grato. Mas ele voltou. A minha ansiedade, ela me previne de situações de risco, inúmeras vezes. Mas também, ela vai pra um lugar paralisante, que é desesperador. Eu fiquei cinco anos sem entrar num avião. É. Você tem mais de avião, gente? E vai entrar agora pro nosso ano novo. Ai, sim. Que eu não vou. E que já vai estar, infelizmente. Ah, já passou esse ano novo. Ah, é, a gente já vai passar depois. A gente já foi o ano novo novo. Foi ótimo. Foi sem medo nenhum, sem nada. Ótimo. Tá profetizado. Cartas pro marido futuro. Cartas pro marido futuro. Mas é bom, porque as pessoas vão ver. Você tá ansiosa? Muito ansiosa. Muito ansiosa. Muito, mas eu tô já fazendo um trabalho com a minha perda. Tá mais ansiosa pro avião do que pra viajar. Muito mais, porque pra onde a gente vai, sabe? É tipo, não importa o avião que pega. É. Mas é isso. Já soube que eu vou medicadíssima. Soube que eu fui medicadíssima. Fui dormindinho. Mas aí eu fiquei cinco anos sem entrar num avião. Você tem medo de avião, Gê? Não, nenhum. Nada? Eu não tenho, assim, a minha ansiedade não é nesse lugar de algo específico. Tipo, vou morrer com uma morte iminente. É, ou, ai meu Deus, eu acho que eu vou morrer com tudo. Não, não acho. Eu acho que é uma ansiedade, bate muito empreendimento. Preciso fazer alguma coisa, preciso ser produtiva. Sim. Quase uma hiperatividade. Você não para, né, Gê? Tipo, não tô falando nem de vida. Tô falando de... Não, não para. Arrumando qualquer coisa. Eu tô arrumando qualquer coisa. Mas eu tô pintando, eu tô fazendo alguma coisa. E, assim, o nosso trabalho tem seis meses. Você tá trabalhando igual um louco. Tem seis meses que você pode estar não fazendo nada. 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 Mas, Gê, o... E nesse tempo sem trabalhar... Desculpa. Desculpa. Desculpa, eu. Desculpa, você. Não tem porque eu fico deitada. Sério? Eu arrumo mil coisas pra fazer. Deixar fico de pijama de pé. Eu arrumo mil coisas. Aula de francês, aula de inglês, aula de cerâmica. Pintar a garrafa, vou fazer faxina. Vai ajudar um amigo que tá fazendo mudança. É, exato. Mas, Gê, você operou o joelho agora. E tá aqui. E tá aqui. E veio desmilitada. Mas olha que doido que é. Tem que dar uma desacelerada. Você teve que dar uma desacelerada, né? Mais ou menos. Eu tinha que dar. Tá. Mas, por exemplo, eu tô hoje há dez dias operada. Eu fiz coisa pra caramba nesses dez dias. Eu fui numa festa. Tá. Então, é realmente o universo que... Eu fui pro samba de muleta. Mas eu fui... Porque, assim, eu tenho fomo também. Então, isso também, às vezes, a minha ansiedade de querer tá, de querer fazer, também me prejudica nesse lugar. Às vezes, eu não respeito os meus limites no meu corpo. A gente passou aqui a história da Giovana. Da Giovana. Ah, é. Do punho. Do punho. Do punho. Do punho. Que caiu e... Gente, era só eu ter ido no hospital. Claro. Eles iam ter me engessada. Eu não ia precisar operar quando eu voltei. Óbvio. Mas eu não queria perder as coisas ali. Eu não queria perder nada. Eu não queria perder meia hora de um dia pra ir no hospital pra botar o pulo no gesso. Então, assim, essa ansiedade, essa ânsia também de tudo, de querer abraçar o mundo, também te coloca em situações... Você tem fomo. A Mari... Eu não tenho tanta fomo. Nossa, eu tenho uma fomo. A Mari tem muito. Que passa mal. Esse dia eu convidei a Mari pra um nada. Eu tava assim, já deitada, assistindo. Já deitada, 11 da noite. Eu fico puta. Ou eu fico puta e não vou. Mas aí eu vou passar o resto da noite puta, escolhendo fazer. E vendo o que as pessoas fizeram. Ou eu vou ficar... Se eu não puder, por exemplo, isso acontece muito comigo. Às vezes eu tô viajando. Eu trabalho... A maior parte dos filmes que eu faço é sempre fora do Rio. Então... Você pede festa pra caramba, pede encontro. Cara, isso é o que me dá... Isso deve dar um desespero. Assim, eu fico rezando pras coisas caírem. Pra mudarem a data. Pra... Tem um tempo temporal. Mas a Mari falou. Eu já tô morta, já tô de pijama, já tô na cama. Mas eu tenho certeza que eu vou ver um stories, vou ficar com fomo e vou com você. Aí você arrumou, passou um batonzinho. E apareceu no bar, só por ansiedade. Só pra ver o que tava acontecendo. E de repente virou um pagode ótimo. De repente virou um pagode ótimo. Foi excelente. Mas eu nem queria tanto sair naquela noite. Nem queria, nem queria. Tava ótimo assistindo Round 6. Mas eu não tenho muito isso. Eu acho que, tipo, optei por não ir e não vou. Nossa, eu não sei como. Você é geminiana também, né? Eu sou geminiana também. Nossa, eu não... As decisões pra mim são muito difíceis. Eu nunca fico feliz com as minhas decisões. Eu fico sempre... Ai, mas se eu tivesse feito... Se eu tivesse feito de repente... Ai, eu acho que eu não devia ter. E aí você fica infeliz sempre. Porque isso seja com um sabor de sorvete, entendeu? Ou com um apartamento decorado. Qualquer coisa, entendeu? A Mariana é assim também. Eu sou muito... E eu fico, por exemplo, se eu peguei um sorvete de chocolate, eu vou ficar pensando... Ai, mas o outro tava com a cara mais gostosa. A minha vida é essa. O outro tava com a cara mais gostosa. Mas é o tempo inteiro. O Gabriel, ele é decidido? Muito. Muito decidido. É, muito... Hoje em dia, graças a Deus, eu não escolho mais comida nenhuma. Ótimo. Ai, que bem. Eu falo, escolhe pra mim. Ótimo. Isso me deu uma paz, sabe? Mas você fica bem com o que ele escolhe? É, porque eu fico. Porque aí só de eu não olhar o cardápio... Já sabe as outras opções. Eu já não sei. Ótimo. Então eu falo, escolhe alguma coisa. Às vezes ele fala, não sei o que ou não sei o que. Aí eu, não sei o que. Ah, facilitou. Tá bom, gostei. Então são boas táticas assim. Mas que bom que você fica bem. Porque a Mariana, se deixar na mão da outra pessoa, ela não gosta. Eu falo, não, não quero. A emburra. Escolhe você, tô cansada. Ai, eu preferi o hambúrguer. É, a emburra. Eita o hambúrguer, tanto faz. Aí escolhe a... Ai, peri... É. É. É ruim mesmo na cabeça. Tem que tratar. Cada coisa também. As coisas acontecem por acaso. A gente fez um programa sobre futuro. E eu acho que a minha ansiedade me pega mais nisso, sabe? A sua, com certeza. Onde é que eu vou estar daqui 10 anos? Onde isso me dá... Mas não num lugar mais profissional. Eu acho que, tipo... Seu, de vida? Meu, de vida, sim. Mas é muito a longo prazo, seu? Porque o meu também é de futuro. Mas eu não sinto que seja tão adiante. Entendeu? Por exemplo, eu não penso nem daqui os próximos 5, 3... Não penso. Eu penso, tipo assim, sei lá, daqui 6 meses. Tá. Se eu não tiver fazendo outro filme, o que eu vou fazer? Eu posso abrir uma marca? Eu posso, sei lá, fazer um não sei o quê? Sei lá, sabe? Fico pensando as coisas assim, mas sempre num prazo futuro, mas não tanto. Eu acho que também não penso muito a longo prazo, não. Mas tem uma coisa que, tipo... A gente fez 32 anos... Você fez 30, né? E eu fiz 33. E eu fiz 32. A gente que tem 30. É. Nossa galerinha. Nossa galerinha. Nossa galerinha da nossa geração. O tempo passa diferente, né? Quando você tem 20, você tem... Uma vida inteira. Uma vida e muitas coisas. E de repente você tem... Eu tô com 33, eu tenho 2 anos pra decidir se eu quero ter filho ou não. É tipo, corre. Por quê? Porque até 35, os óvulos, não sei o que, é tipo... Meu Deus, então eu tenho que congelar. Não, eu entendo isso, mas eu também acho que não é... Só tenho até os 30, assim, até os 40 hoje. É, mas gente, a minha tia achou que tava na menopausa com 45 e tava grávida. E tava grávida. Você vê que surpresa. Você vê que surpresa, não é mesmo? Achou que não ia mais comprar absorvente e começou a comprar fralda. É. É isso. Mas tem essa... Isso começa a me dar um pouco de ansiedade. Mas a minha ansiedade é mais no lugar de morrer. Muito de morrer. Tudo eu vou morrer e, de repente, se eu tropicar aqui, eu morro. Sabe, assim, a gente vê que morre-se fácil. Morre. E aí, isso me dá a sua mais de futuro. Mais de futuro. Eu tava falando... Eu acho que eu também não tenho tanto medo de morrer, porque eu já fiz tanta cirurgia. É, Giovana, eu mesmo. E também já me quebrei tanto. Realmente. O tempo que você tá aqui já é louco. Cara, é. Mas tudo que eu já passei... Exato. Eu nunca... Às vezes eu fico pensando, eu falo, nossa, mas tem tanta cirurgia, tanta coisa que eu já passei, que também se fosse pra morrer, eu acho que vai ser de uma vez só. Exatamente. Exatamente. Eu tenho esse medo de morrer também. Eu tenho medo de me machucar. Tenho medo de cair da moto e me ralar. Mas eu não tenho medo de morrer. Morrer, mas tem que ser morte assim. Morreu. Eu também não quero ficar agonizando. Eu tenho muito mais medo de perder pessoas que eu amo do que eu mesmo ir. Isso me dá muita ansiedade também. Isso me dá, assim, de começar a falar nesse assunto, eu choro. Eu choro, entendeu? Mas não deixa de ser uma ansiedade também. É deprimido, de repente. Mas você falou isso do Gabriel, o Sérgio é muito decidido. Muito decidido, isso é ótimo também. É. Eu me considero uma pessoa decidida, mas o Sérgio, ele é muito seguro. E eu acho que isso é até ruim, que eu acho que deposito muita, tipo... Confiança nas decisões que ele pode tomar. É, e assim, tipo... Às vezes eu sinto que ele não pode ficar ansioso. Porque daí, se eu vejo o Sérgio ansioso, ele é tipo, como Sérgio de bordo. Se eu vejo ansioso, eu acho que o avião vai cair. Então eu preciso que ele esteja firme o tempo todo. Muito boa já a comparação. Tipo, a louca sou eu. Ele é o grande piloto. Ele se cura a onda e não fica ansioso. Aí esses dias ele veio me falar de planos futuros, não sei o quê. E eu... Mas eu não tenho. Não tenho. Não era você e era pra ter. Não, e começou a falar disso meia-noite. Eu falei, você sabe que eu tenho telefone, meu amor. A fatura do cartão veio como aqui, ó. Meu amor. Aí ele viu que eu entrei em pânico. Por nada, eu só estava falando. Aí ele falou, eu tenho um plano pra nós dois. Fique tranquila. Aí eu falei. Perfeito. Que bom, que bom. Ah, um, alguém tem um plano pra mim? Então tá bom. Vai, graças a Deus. Ele tem um plano pra mim. Maravilhosa. E na cabeça dele, eu só queria chorar. É, eu só queria desabafar com a minha esposa e ela falar, não, agora eu tô com você. Eu tenho um plano pra gente, eu não consigo. É a ansiedade, a ansiedade. Mas a ansiedade é uma coisa que eu trato muito, eu trato com terapia. Eu acho que eu não tenho, acho não, não tenho diagnóstico de depressão, por exemplo. O meu negócio, a minha loucura, vamos colocar assim. É com ansiedade. É com ansiedade, pra tudo. O meu é combinado, o diagnóstico combinado. Combinado, casadinho. Casadinho, é tudo aqui na dúvida, né? Tudo na dúvida, vamos nos dois. Põe os dois. Mas você dorme bem, Gi? Durmo bem. Não tenho problema de insônia. E assim, quando eu tenho, uma melatonina funciona. Ótimo, graças a Deus. O que é o melhor dos... Nunca tomei um remédio forte assim pra dormir. Graças a Deus. Mas... Se tomar, você vai ver que é uma delícia. Eu imagino. Não toma nunca. Eu imagino. E aí a Comproline, meu amor. Eu imagino. Tomar e dormir. Se não, chega botinha marrom. Então, e tem isso também. Eu, por exemplo, a melatonina, às vezes eu tomo e vou fazer alguma coisa na casa. Até me bater o sono. Imagina, com um remédio desse, não posso. Não pode, não pode. A gente tem que tomar e tem que dormir. Não vai enlouquecer. Mas a gente tava falando antes que você ouve música pra se acalmar. Quando você tá mais ansiosa, a música te acalma. Música me acalma. E a gente tem um momento dica cultural. E a Gi vai inovar. Já chegou esse momento? Não, ela vai inovar porque eu quero ouvir isso dela. Ela vai inovar. Ela não trouxe um filme, uma série. Ela trouxe uma música. É, na verdade, eu não trouxe uma música. Eu queria começar a cantar, então. Eu esqueci de acusar, porque ela tinha que trazer a dica. O erro foi todo completamente meu. Mas o conceito música. O conceito música. Você ouve pra se acalmar? Eu ouço muito música. No geral? No geral. Mas eu também fico muito em silêncio. Como eu tava te falando, por exemplo, eu gosto muito de pintar, de fazer coisas manuais. Muitas vezes eu tô fazendo isso três, quatro horas em silêncio. Sem música? E nem percebo que eu tô em silêncio. Porque às vezes se eu perceber, eu vou falar, ai gente, vou botar uma música. Mas às vezes eu fico em silêncio e fico bem. Eu gosto do silêncio também. Mas eu ouço muito música. E quando eu tô nesses momentos mais, assim, ou não só ansiosa, mas triste também. Te tira. Eu amo tomar um banho com uma playlist que eu gosto. E parece que aquele banho é um banho diferente, sabe? Eu também amo. Eu amo também. E no Spotify, por exemplo, tem-se muitas playlists pra acalmar. Pra acalmar. E a meditação guiada me irrita um pouco. Me irrita muito. Eu não consigo. Me irrita muito. Mas é só o barulho de cachoeiras e pássaros. Não, isso me irrita. Ou um mantra sem ser guiado, chuva leve, coisa assim, me acalma muito. Ah, isso te acalma? Isso me acalma. Ah, não foi. Geralmente é barulho de capoeira, de cachoeira. Capoeira não vai te acalmar. Caral, não é. Geralmente é de cachoeira, de natureza, assim. Que me acalma mais. Mas o que não me acalma, meditação guiada, acho que me deixa pior. Eu fico esperando que a pessoa vai falar. Eu tenho que fazer o que ela tá falando. E se eu não fechei, se eu não mentalizar e agora ainda não deu tempo pra mim, calma. Horrível. E a frequência, que também acalma muita gente na ansiedade, né? Os hearts. É, e o 432. E tem as frequências certas. Ah, tal frequência é pra isso. Tal frequência, dor no estômago. Tal frequência, isso aqui. Aquilo dói muito o meu ouvido. Você fica ouvindo o apetinho. Me incomoda demais. Demais, demais. Eu acho que me leva pra um nível de estresse pior do que o que eu já tava. Gente, que... E pra muitas pessoas isso acalma. E realmente eu acredito que seja científico, que é uma frequência, que dê certo. Você deve estar conectada numa outra coisa. Eu tô em outra coisa. Outra frequência. Pra mim não funciona. Me dá muita... Sei lá, me começa a me deixar irritada, assim, sabe? Aham. Que loucura. A Mari, você gosta de meditação guiada, né? Eu gosto. Eu não consigo também. Eu não consigo. Vai me dando um... É que eu tentei de meditação. É que eu não tô cumprindo as expectativas da meditação. Não, mas eu tenho muito isso também. Não visualizei, não visualizei. Já foi pra outra coisa. O que que era mesmo? Agradeço, agradeço. Realmente, às vezes dá um... Mas passando perto do teu quarto, quando você tá dormindo, sempre tem um... Alguma coisa rolando. É verdade. Sempre. Fica ouvindo meu porta do quarto quando eu tô dormindo. É, mas eu acho que eu tenho privacidade aqui, sabe? Não tenho. Mas você ouve sempre? Não. Em fases mais delicadas. Delicadas. Um pouquinho mais complicadas. Não que eu esteja numa dessas agora. Imagina. Mas, no geral, eu coloco em fases mais difíceis. Dia sim já não. Dia sim já não. Só dias pares são mais difíceis pra mim. Mas a Mari tem um negócio de... Ela descobriu um... Tipo, Animal Planet de felinos. Aí, pra dormir, fica vendo felinos. Filhoso. É, a vida dos felinos. Ah, que ótimo. Aqui você não tem gato, né? É bem interessante mesmo. E eu tenho pesadelo sempre com gato. Eu falei isso. Tenho muito pesadelo com gato, mas fiquei fascinada na vida dos felinos. Então, quem sabe você não pode ficar bobendo vídeo de avião. Vai melhorar também. De repente. De repente. De repente você acabou de resolver os meus problemas. Gente, eu acho que deve ter vídeo no YouTube. Deve ter coisa pra... Porque tem aqueles negócios de óculos. 3D, Agatha tem o óculos 3D. É, e tem um jogo que é de quem tem pavor de aracnídeos, aranhas. Que aí você entra numa sala cheia de aranha e você vai se acostumando. Pelo amor de Deus. E tem a do avião. Eu lembro que uma vez eu estava no programa da Fátima. Eu juro que eu falei. Olha aí, olha aí. E o tema era esse de pessoas que têm trauma e que curam os traumas com esses óculos de realidade virtual. Então, quem tinha de avião, por exemplo, você põe o óculos e aí tem tudo. Você entra no avião, tem aeromoço que te cumprimenta. Aí você olha pros lados, tem todas as cadeiras, os passageiros. Tem o remédio. Você olha pra lá, tem o céu. Isso é ótimo. E você vai se adaptando. Porque eu queria, eu queria... Você vai se conformando, entendeu? É isso, exatamente. Aeroportos, fica aí a dica. De poder entrar e ficar um pouquinho sentada no avião, sem... Ai, eu vou te falar com a dica. Você deu uma experiência. Você deu uma experiência entrar e ficar um pouquinho ali. Vamos fingir que vai. Sabe? Vamos poder sair a hora que quiser. Vamos supor que ele vai sair agora. E se você sair agora? E se eu fechar a porta e quiser sair agora? Eu já desci do avião algumas vezes. Sério, você já chegou a, tipo, para esse carro descer. Dando baixaria. Teve um episódio que eu tava... Era um voo teco-tequinho. Isso me deixa um pouco chateada. Ah, sim. Me veio um tequinho desse tamanho. Meu cabelo tá te incomodando bastante. Foi, agora foi. Desde o outro programa, ela já tá... Eu preciso passar o olhinho, fazer uma hidratação. Que era esse minúsculo. E eu já tava a medicar. Era um voo já com conexão, não sei o que. Já era o terceiro. Eu tinha feito dois. E eu tava medicada. Era só o último. Era o último e eu tava... E você ficou num destino X? Eu meio medicada com guias, com tudo. E aí era o último trecho. E eu tava, tipo, nossa, eu sou muito incrível. Eu consigo. Obrigada, galera, que tá comigo. Então vamos. Esse era menor que um ônibus. Mas eu falei, tá tudo bem. Eu cheguei até aqui. Eu consigo. Aí eu tava sentada. A hora que começou a andar, tipo... E parou. O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Parou. Tivemos uma pane elétrica. Descobriram agora uma pane. E ainda bem que foi na pista. Porque senão, de repente, você já tá subindo. E dá uma pane. Aí a pane começou aqui. Eu fiz assim, puta que pariu. Puta que pariu. Não é possível que eu vou passar por isso agora. Ah, resolvemos a pane. 40 minutos depois. Ficamos esperando. E eu falei, tá tudo bem. Tá tudo bem. Resolveram. A mesma coisa. Começo, fiz. Ah, tudo apagou. Aí eu peguei a minha voz. Bom, eu vou descer. Ela, não, imagina a gente vai. Eu fiz assim, olha, a senhora realmente não me conhece. Eu vou descer mesmo. Desce a ver. Eu vou descer agora. Não pode descer. Eu estou descendo. Eu vou abrir a porta. Eu agredi a... Mentira, eu não agredi a moça. Mas eu falei, eu vou embora. E sua mala? Tiraram. Fez um rebuliço. Atrasou o voo. Atrasou o voo. Aquelas pessoas que a gente odeia. Exatamente. Eu sou sempre essa pessoa. E fui de ônibus. O último trecho. De Campina... De... Não lembro da onde. Pra Campina Grande. Quatro horas aqui, ó. Na madrugada. No ônibus. Ah, menos mal. Poderia ter sido São João, Rio de Janeiro. Aí é foda. Que aí são o quê? Doze? De ônibus? Ah, deve ser. Ah, deve ser. Eu nunca nem vi. Não vou passar por isso. Tá maluca. Não, de ônibus eu faço de carro, às vezes. Mas de ônibus eu fazia muito de São Paulo. São Paulo, Rio, eu já fiz muito de ônibus. Sim. Que são aquelas seis, sete horinhas. Tinha horinha de cochilo. Mas eu vou te falar, também vai de boa, às vezes. É, a Mari tá... A Mari falou esses dias. Esse é o nosso passeio que eu quero dar pra gente. A nossa nova meta. Viajar de ônibus. Viajar de ônibus. Ah, vocês podem ter um ônibus de vocês. Mas o Zulu é... É fitado? Como é que chama? É adesivado. É adesivado. Ai, chiquérrimo, gente. A gente quer viajar de ônibus. Aí o Sérgio falou, mas pra quê? Eu falei, pra conversar. Ele, mas você não pode conversar. Não, mas sabe, pega um leito cada um, a gente vai no ônibus seis horinhas conversando. Mas você não pode conversar no sofá? Ah, acho que no ônibus ia ser diferente. Acho que a gente nunca fez isso. A gente tá nessa onda agora. E aí vendo a paisagem passar e a gente conversando. Não, no ônibus, haja assunto, né? Haja assunto, mas não para, né? Mas é que a gente se deixar vai com tudo. Se deixar vai com tudo. Mas você fala bem também, gente. Eu falo bem também. É, você também fala. Ah, você... É porque você é geminiana e eu me reconheço muito em você também. Você fica ansiosa num ambiente que tá todo mundo meio assim, sem saber com o que falar? Você é aquela que não deixa morrer assim? Eu geralmente sou aquela que tenta fazer uma gracinha, uma piada pra não deixar... E é nessas que eu me fodo. É. Porque é nessas que você fala uma merda. Exatamente. É nessas que você fala, cala a boca, não devia ter falado nada. Por quê? É nessas que você quer puxar um assunto e fala uma coisa aleatória. Você fala, nossa, era melhor ter ficado quieta. O Gabriel fala uma coisa que o pai dele falou pra ele, que é... Ele já falou isso muitas vezes pra mim. Que engraçado. Pra vocês imaginarem o que aconteceu. Mas que é... Como é que é mesmo? Agora eu esqueci. Ah, você não me conta. Ah, lembrei. Quem fala pouco, erra pouco. Quem fala... Não, quem fala muito, erra muito. Quem fala pouco, erra pouco. Quem não fala, não erra. Perfeito. Não é maravilhoso isso? Perfeito. Uma salva de palmas. Parece a mulher tatuada. Mas só que é muito difícil levar isso. E assim, é justamente isso. Principalmente quando tem climas aonde não tem tantas pessoas com intimidade. Ou eu mesma ainda não tenho tanta intimidade. Eu sempre vou tentar fazer a gracinha. Ser a engraçadinha. E a gente acaba se expondo, né? Muito. Deixa eu expor uma fragilidade minha pra gente ficar à vontade. Quando não tem ninguém falando nada, quem que vai falar alguma coisa de você? Eu mesma. Claro. Porque intimidade gera, né? Assuntinho total. Só que às vezes você fala de você e vai só falando de você. Só falando de você. Você não recebe nada em troca. Nada em troca. Nenhuma fofoca, nenhuma informação, nada. Eu passo uma noite inteira me expondo, expondo os outros. A ansiedade me pega muito. Sabe em que momento também? Justamente nesses momentos assim, depois de festas, depois de eventos, depois de lugares, assim, que eu vou deitar pensando na tanto de coisa que eu falei que eu podia não ter falado. Aí eu falei não sei quem pra fulano. Fulano é fofoqueiro, vai contar com certeza. Isso aqui também não precisava ter falado. Podia ter falado só até metade. Pra que contar a história inteira? Então eu vou às vezes, às vezes eu deito e eu vou dormir três, quatro horas depois porque eu fico pensando em tudo que eu podia não ter falado. Era só muito bom. Remoindo todas as, tudo, o quanto tá irradiando aquilo que você falou, né? Falando que vai falar. Mas às vezes a gente sai de um lugar... Ah, isso vai chegar enciclando com certeza. Com certeza. E às vezes chega, né? Muitas vezes chega. Muitas vezes chega. A ansiedade de como eu vou falar que é mentira. De que não fui eu. De que não fui eu nega pra sempre. É o que é de ser feito. Mas às vezes acaba de sair de um lugar, de uma festa, eu ligo pra Mariana. Mariana, eu falei... Eu falei, né? Eu falei, pra quê? E aí eu fico muito insegura com o que as pessoas acham de mim, assim. Tipo, dei uma bola fora, aí eu fico com aquilo, assim, ai... Isso já não é uma coisa que me pega tanto. Não te pega tanto. Eu não leio comentários. Ótimo. Eu não vejo... Nossa, o Gabriel às vezes vê... Nossa, você viu os comentários? Não vi. Porque aí você deixa ansiosa? Não vi. Isso gera muita, muita ansiedade. E assim, os comentários nas suas publicações... Eu não sou uma pessoa, graças a Deus, que isso continue assim, tá? Que recebe muito hate e tal. Graças a Deus a minha vida sempre foi tranquila, assim. Graças a Deus e a você. E a mim também. Pela boa bonduta. Pela boa bonduta. Falou pouco, errou pouco. É, já falei muito, viu? Falou muito, errou pouco. Mas eu não tenho tanto esse lugar. Mas do comentários meus, por exemplo, eu vejo. Que é uma coisa mais controlada. As pessoas, sim. Mas, por exemplo, sei lá. Comentários de matérias. Ou até mesmo do filme, por exemplo. Vamos supor, Netflix postou. Você não vê. Eu vejo os cinco primeiros. Tá. Ótimo. Teve o primeiro que eu não gostei, eu já saio. Ótimo. Nossa, é razão. E você vai ficar olhando até o final, vai ter muitos coisas. Falando em chegar ao final, a gente tá extrapolando um tempo a mais a falar. Muito mais. Tanta coisa da canção. Vamos fazer uma parte de dois da ansiedade? Eu topo. Mas acho que a gente tem que fazer uma parte de dois só falando disso. Que eu tô tratando. De não precisar ser a hostess da festa e não deixar o assunto morrer, que eu acho que você é um pouco assim também. Ah, legal, Zona. Muito. Muito. É tão bom, às vezes, você só... Gente, o João. Só existir. O João fica assim. O João tá sovendo. Você só existe. Você só existe. Se chegar alguma coisa que você queira muito falar, você fala. Quando for conveniente. Agora, pra quem ficar gerando, você gerar o assunto todo. Porque é exaustivo também, né? É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Tem uma festa nas mãos. Não, o João vai se sentar aqui e até cochilar. E observa. Gente, eu quero ter a paz de espírito um dia na minha vida de cochilar numa festa. É. Eu não tenho essa paz de espírito. Sou ansiosa. Sim. E por isso mesmo a gente tem que chegar... Ah, sua dica. A minha dica é tratamento de choque. A minha dica é terapia. A minha dica é remédio. Tratamento de choque, que é aquele filme do Adam Sandler com o Jack Nicholson. Não me lembro, por enquanto. Eu lembro. É... Que ele é um cara... Nervoso. É, mas ele começa o filme tranquilo. E aí provocam, provocam, provocam ele. Até que ele tem uma síncope. E aí meio que falam... Aí ele vai preso e aí tem que fazer o tratamento de choque. Que é essa... A pena dele é essa. Maravilhoso. Só que ele não era um cara... Agressivo. Agressivo. Só que a vida provoca até ele explodir. Eu tenho medo disso. A vida faz isso com a gente, às vezes. E às vezes a gente exploda. Um relato selvagem do Darin. Eu amo. Que ele vai ficando... Eu amo. Ele estava de boa. Ele estava de boa. Mas levaram ele a um limite dele. É isso. E a culpa é do planeta. A minha dica é... É... De ansiedade. É, não sei o que é ansiedade. Explicando. Explicando. Aquela série da Netflix. Que chama Explicando. Tem um que é Explicando Ansiedade. Que são, sei lá, quatro, cinco episódios. E é porque a gente não entrou tanto na parte doença, patologia, ansiedade. Mas isso explica muito e é muito legal. Essa é uma coisa. Vale a pena. Gi, obrigada. Obrigada a você. Amei. Eu vou ficar aqui, ó. Escutando dos outros. Então dá um pulinho aqui. Se você gostou mesmo. Dança pra gente. Eu quero pra você. Gente, a Gi veio. Operada. Participar do podcast. Muito obrigada mesmo, Gi. Obrigada a você. Eu amo assistir vocês. Até já. Vai ter dois. Com certeza. Será que ela sabe? Do que? Até já. Imagina. Avisa chegou. Avisa chegou. Eu sabia sim, tá? E a gente sobe, né? A gente erra todas as vezes. A gente esquece. Todas as vezes. Beijo, gente. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.